Então a oração, eu fico vendo os ateus, aí quando o cara vem, ah, eu sou ateu, eu digo, ah, que legal, cara. Aí eu digo, como que legal? Eu digo, porque só é importante para você, para Deus, tanto faz como tanto fez. O lugar onde tem mais ateu que eu conheço é dentro da igreja, está cheio de ateu, de gente que... Como você reconhece um ateu dentro da igreja? É por causa da insinceridade. Aonde houver hipocrisia não tem Deus. É simples assim. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, é o que diz o Senhor através do profeta Isaías. Ou como ele diz no profeta Malaquias, quem me dera, houvesse alguém que fechasse as portas desse templo, para que parassem de cultuar o meu nome em vão, com hipocrisias e com mentiras, fazendo o meu nome associado ao ajuntamento solene na prática da mentira, na presunção e no supremacismo de pensarem que eu estou condicionado ao contêiner religioso do templo que em meu nome eles erigiram, sem saberem ou sem quererem saber que os céus dos céus não me podem conter, mas que eu habito é com todo aquele que seja quebrantado e contrito de coração. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu habito é com todo aquele que seja quebrantado e contrito de coração. Ainda prossegue dizendo algo mais chocante ainda. Malaquias, no capítulo 1º, no final do capítulo 1º, ele diz, ô poventura não sabeis, que grande é o meu nome entre todos os povos e etnias da terra. Falando isso, a presunção dos israelitas, dos judeus, tinham se tornado o povo mais arrogante do mundo, achando que eles tinham domesticado o Deus naquele tempo. Como a gente vê hoje em Israel, no supremacismo religioso, pavoroso, nojento, achando que a bênção de Deus a Abraão vai por osmose. Ao contrário, ela só existe onde houver sinceridade. Onde não há sinceridade, Deus está distante da insinceridade. Está mais presente na mesquita do nosso amigo Sheik aqui. Estive aqui com ele. Exato, naquele programa especial. Amei o nosso querido, simples de coração, um homem bondoso, generoso, sem complexismos de nenhuma natureza, mas que me convidou para ir orar com ele. Eu estou em dívida, inclusive, com ele. Eu quero ir lá, na mesquita dele, para nós orarmos juntos. E vou ter grande comunhão com ele, porque eu senti que ele tinha um coração terno, terno, amoroso. Não tem nada a ver com doutrina, não tem nada a ver com quais sejam os sistemas religiosos. Deus habita com quebrantado e contrito de coração. E concluindo Malaquias, ele diz, ou não sabeis, que em todas as nações da Terra, no meio dos alienados que não sabem o meu nome, incenso é aceso a mim, e eu recebo a sinceridade do coração de todos aqueles que me cultuam com o coração quebrantado, porque o habito é com o quebrantado e com o contrito de coração em qualquer lugar do mundo. Então, oração, primeiro, não é reza. Reza é uma mantra que a gente decora e repete, 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 e Jesus foi contra isso. O Pai Nosso é uma reza ou uma oração? Pode se tornar uma reza ou pode ser uma oração. Se eu não prestar atenção, se eu primeiro cuspir as palavras, é uma reza. Se você acreditar que aquilo ali é uma formulação mágica, se você começar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e no final Deus te ouviu, virou reza. Virou uma mantra mecânica, não é uma oração. Aquilo ali Jesus ensinou, e antes de ensinar, foram os discípulos que pediram ao Senhor, ensina-nos a orar. Quando disseram ensina-nos a orar, ele estava dizendo ensina-nos o conteúdo, ensina-nos o carnegão do que significa um sentido de oração. aí ele não estava ensinando algo para ser repetido. Ele estava ensinando algo para virar um marca-passo na vida da gente. Primeiro é o Pai, que no aramaico, ele falava aramaico, significa Paiinho, Paiinho. Como é que os teus filhos te chamam? Papai. Paiinho. Papai é Paiinho. Os meus filhos me chamam de Dere, que a gente morou nos Estados Unidos há muito tempo, então os que cresceram lá até hoje me chamam de Dere, que é Paiinho. E os mais velhos me chamam de Paiinho. Os filhos da minha mulher, que se tornaram meus, a minha filha, a filha da minha mulher, que é a minha filha, me chamam só de Paiinho, Paiinho. E todo mundo que vai chegando e se tornando meu filho vai me chamando de Paiinho, de Abba, que é a palavra aramaica para designar o Paiinho. Ah, é? Abba. Abba, que estás nos céus. Aí não é no sky, como no céu cósmico. É nos heavens, que são céus dimensionais, camadas e camadas e camadas superiores ao imediato. Tu que estás sobre todas as dimensões. Tu que és o Paiinho de todas as criaturas. Paulo diz aos Efésios, Eu oro àquele de quem toma o nome toda a família, tanto na terra quanto nos céus. Aí inclui todas as categorias universais de todas as criações, de todas as criaturas, todas as coisas que procedem dele, todas as coisas dele procedem. De modo que nele foram criadas todas as coisas. E todas as coisas são dele, para ele. Como Paulo diz, Porque ele é Pai de todos, está em todos, habita em todos, pois nele, ele falou lá no Areópago de Atenas, discutindo com os epicureus e com os estoicos, dizendo, Pois como dizem os vossos poetas, pois dele também somos geração, porque nele nós nos movemos, existimos e respiramos. Ele é Pai de todos, está em todos. Pai nosso, não é Pai meu. Eu, quando digo Pai nosso, eu acabo com o exclusivismo da possessão paterna, sendo só minha. Eu tenho que estender a minha consciência da paternidade de Deus sobre todos, até sobre aqueles que não sabem e que não creem. Assim como um pai bom tem filhos que o chamam de pai e o acolhem de pai, como o pai, como também tem filhos que não reconhecem o cara como pai, embora sejam filhos dele. Mas se o pai é bom, o filho pode ser doentio na sua visão e na sua interpretação do pai. Mas o pai, que é bom, não deixa de reconhecer seus filhos jamais. Como a gente conversou aqui com o Marcos Lacerda, naquele dia eu falei do filho pródigo, que foi embora, mas o pai nunca o desconheceu. Ele vinha longe, andrajoso, totalmente desfigurado, mas o pai o viu e foi na direção dele. Assim é o Painho, é o Abba, que é de todos nós. Então eu não tenho prerrogativa para dizer se aqui não é filho de Deus, aquele ali não é filho de Deus. Quem faz isso já está pecando contra a oração e contra o Deus que é pai de todos. Ele é que sabe quem são os dele e sabe os que, porventura, no livre-arbítrio, decidam até o fim não quererem ser dele. É uma coisa muito difícil. É o cara conseguir não ser de Deus até o fim. A CIDADE NO BRASIL